Masso Ju, terapeuta, perguntou assim, como você vê o poliamorismo dentro desse amor que você diz? Pra mim, eu acho que o mais importante não é se há... eu já tive um relacionamento aberto, já tive um relacionamento orgânico, pra mim, o mais importante não é se é aberto, se é fechado, se é pano amoroso, se são só duas pessoas, se é um trisal, como que funciona? O mais importante é que exista isso, a verdade, tá? Porque se você tiver numa relação aberta e a pessoa mentir pra você, se não tiver esse contexto de amor, esse contexto da verdade, esse contexto de onde você pode falar e você vai ser acolhido, e aí? Então, eu acho que o mais importante não é se tá aberto ou se tá fechado. Eu acho que quando você pensa no poliamorismo, é meio indiferente, porque não é essa a questão, se é aberto ou se é fechado. O que é importante, lembra que eu falei do terceiro pilar, que é a visão em comum? Então, se ambos têm a visão em comum de poliamor, tá tudo ok, porque os valores de ambos são iguais. O problema é quando a pessoa vai falar uma coisa e vai fazer outra. Então, eu acho que é bem diferente essa questão do poliamorismo. O que importa é que dentro das pessoas que estejam envolvidas, haja essa habilidade, haja esse contexto seguro, e que haja realmente esse comprometimento um com o prazer do outro. E daí, através da intimidade e através das técnicas do Tanka, é um caminho bem profundo pra gente poder chegar num nível intenso de prazer. E aí